oi gente voltei dessa vez vou fazer um recheio de beijinho para trufas que fica uma delícia eu vou usar uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de coco ralado primeiro eu vou colocar aqui a caixinha de creme de leite esse meu creme de leite é caseiro tá gente eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês vou colocar a caixinha de leite condensado e agora por último eu coloco as 100 gramas de coco ralado e vou mexer aqui vou ligar o fogo e deixar bem baixinho e ficou aqui gente mexendo com fogo bem baixinho mexendo sempre a gente para não esquecer eu vou logo mandar um beijo para carol que me pediu para mim mandar um beijo para ela beijo para você carol beijo linda e eu vou ficar aqui mexendo quando tiver no ponto certo eu volto para mostrar para vocês olha só gente o meu recheio já ficou no ponto já tá no ponto certo agora eu vou desligar e colocar em uma bacia eu vou colocar aqui nessa bacia e vou deixar esfriar depois eu mostro a consistência para vocês gente visita e se inscreva no canal Jesus Cristo fala lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de vocês eu vou deixar aqui gente na bacia esfriando quando esfriar eu volto para mostrar a consistência para vocês olha só gente depois que esfria ele fica assim no ponto certo de colocar nas trufas olha só como fica gente fica muito gostoso esse recheio gente é uma delícia muito bom mesmo tá no pontinho certo de colocar nas trufas se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar tchau até o próximo vídeo e aí e aí